Supremo Tribunal Federal quer soltar Lula e não soltar ao mesmo tempo. Felipe Neto diz que não é feliz, mesmo ganhando milhões. Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, continua desaparecido e apoiadores de Bolsonaro vão às ruas se manifestar. Está no ar o Megatref News. A decisão do juiz do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, de libertar todos os presos condenados em segunda instância, incluindo o ex-presidente Lula da Silva, deixou muita gente preocupada. E muita gente feliz. Preocupada ficou o povo, já que essa decisão colocaria nas ruas 150 milhões de presos. E também o ex-presidente Lula. E feliz ficou o Lula. Ele já estava se arrumando para sair da cadeia, quando o presidente do STF, Dias Toffoli, com o nome de marca de café, disse não. Com isso, o Lula ficou triste e o povo feliz. Dilma ainda comentou, Lula só não sai da cadeia porque ele está preso. Vamos chamar nosso comentarista de direita enalfabeto. Isso é um lixo. Eu vou destruir tudo. Simplesmente um lixo. Escória da escória. STF lixo. Lula lixo. Povo lixo. Esse jornal é um lixo. Como somos um jornal imparcial, vamos chamar nosso comentarista de esquerda, Henry Bugado. Veja, nós temos que dar um fim a essa onda de opressão que tem como pilar Jair Bolsonaro. E claramente quer assassinar os gays, os negros, os índios, os héteros, os brancos e não índios também. Isso tudo é culpa do Nando Moura. Felipe Neto manda linda mensagem original de que dinheiro não traz felicidade. Segundo o youtuber, você pode achar que ele não tem preocupações por ter dinheiro, mas mesmo ganhando milhões, as preocupações continuam. Enquanto você se preocupa se o Vale Transporte vai durar até o fim do mês, ele se preocupa se alguém serou o jatinho dele. Muito bonito e faz a gente refletir que o dinheiro não traz felicidade, mesmo resolvendo a sua miséria. Segundo fonte confiável, nesse momento, Felipe Neto está muito preocupado onde vai colocar tanto dinheiro. Vamos ao nosso correspondente internacional, Peter da Terra Plana. Olá pessoal, sou eu Peter da Terra Plana. Felipe Neto passou a ser amigo recentemente do Felipe Castanhari, que fez um vídeo enganando milhares de telespectadores. Quando ele teve a pachorra de dizer que só porque o barco desaparece no horizonte, é sinal que a Terra é esférica. Todo mundo sabe que se o barco desaparece no horizonte, é porque ele afundou no oceano. Não tem cabimento isso que ele fez com todo mundo. Se é barco, está em cima do mar, afunda. É isso que acontece no treino das bermudas. Por exemplo, eu gostaria também da oportunidade para falar que vacina não adianta para nada, porque as vacinas... Bem, perdemos contato com o nosso correspondente. Vamos agora para o assunto da semana. Queiroz, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, acusado de movimentações atípicas, apontadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, continua desaparecido e novamente não comparece na justiça. Na semana passada, ele também não compareceu na justiça por alegar problemas de saúde. Segundo seus advogados, ele estaria com o nariz entupido. Com essa suspeita, em cima de Queiroz, a direita sai às ruas do Brasil, mostrando que não tem bandido de estimação e querem sim que o caso seja investigado. Vamos agora com o nosso correspondente do helicóptero, Renan Houts. É isso mesmo, Pedro. É isso mesmo, cara. As ruas estão completamente lotadas. Está cheio de eleitor do Bolsonaro para todo lugar que você olha, cara. E o mais legal é saber que eles estão contra essa suspeita do Queiroz, cara. Vou tentar chegar um pouquinho mais perto para ver o que eles estão gritando. Vamos ao nosso comentarista de esquerda, Henry Bugado. Isso precisa ser investigado. Nós somos a resistência e queremos resistir a isso que acontece no Brasil, com esse movimento neofascista. Porque segundo o escritor Winston Hamilton Hasenbauer III Jr., a direita usa a falácia do espantalho com a falácia contra os imóvilos carnívoros megantrópolos aquáticos para alterar tudo que você já aprendeu. E para mostrar que somos imparciais, vamos chamar agora o nosso comentarista de direita, enalfabeto, com toda a sua sabedoria. Falácia é lixo. Escória da humanidade, abaixo do esgoto. Mais fingido que badalhoca seca de brioco de gambá velho. Lixo! Mais lixo! Agora um direito de resposta. As organizações Meketrefe foi covardemente acusada de copiar o programa chamado de Neve York Treta. E por conta disso, nós temos uma nota de esclarecimento. Nós do Meketrefe News não copiamos ninguém. Dito isso, nós deixamos claro que nossa intenção é fazer algo sério. E não infantil, como aqueles dois paspalhões do Neve York Treta. Sim, erraram meu nome, eu também erro deles. Não temos necessidade de copiar ninguém. Para isso, vamos agora mostrar que temos um quadro especial para as tretas do YouTube. Vamos chamar agora nosso correspondente para assuntos de treta. Peter Fox. Você está assistindo o Mequetrefe News e vamos direto para as notícias. O YouTuber Edu vem sofrendo uma grande perda de inscritos quando o outro YouTuber, Rabicudo, gravou um vídeo dizendo que ninguém ligava para ele. Que ele chamava os amigos para sair e todos saiam sem ele. que ele tinha que trocar o óleo do carro do maior, cortar as unhas do médio e abanar com folhas de coqueiro o menor. Isso tudo dentro da maçã Brickman. Sim, o correto é Brickman e não Brickman. Que os caras, mesmo morando num país de língua estrangeira, nos últimos fucking cinco anos, ainda não sabem a droga do nome da própria casa. Temos aqui com a gente a declaração do próprio Edu... Seguinte, pessoal, eu sou o Edu e estou aqui para mais um vídeo. O que aconteceu, na verdade, é que eu convidei o Rabicudo para morar lá e aí ele foi embora. Aí eu chamei de novo e ele foi embora de novo. Aí ele veio e foi embora. Aí uma vez, então, ele veio de novo e foi embora. Aí eu me confundi e ele foi embora e eu acabei chamando. Então agora eu não sei se ele está lá ou se ele já foi. Vamos ouvir agora o que tem o YouTuber Rabicudo a dizer sobre o caso. E aí, molecada, tudo bem? Seguinte, olha, o que aconteceu foi diferente. Está errado o que ele falou. Não é muito bem esse, não. Música triste, por favor. É, foi assim, eu fui embora primeiro, aí sim ele me convidou. E aí eu fui embora. E aí ele me convidou. E aí então, quando eu fui embora, ele me convidou. E agora quem não sabe quem está lá dentro sou eu. É ele. Bem, pessoal, gostaríamos de dizer a todos que essa briga de direita e esquerda no YouTube não ajuda na construção do caráter do nosso jovem. E para isso, nós vamos mostrar que mesmo tendo em nossa equipe correspondente, cada um com viés político diferente, nós nos entendemos por um Brasil melhor. Você é um lixo, abaixo do lixo, escória, picar o seu adversário, e abaixo do esgoto rastejando é o verbo. É um lixo, abaixo do lixo, falácia, lixo, tudo lixo. Você é lixo. Não pode, isso é falácia. Desejo a todos uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho